Voltamos com a congestão? Aê, tá Uhul, isso aconteceu mesmo De ficar sozinho, ficar com alguém ou se separar É, 25% As cartas dizem que pode se separar ou encontrar alguém Tem 3 opções, como se é 50% Não, não, peraí, é? Desculpa que eu viajei Mas eu acho que pode condicionar, assim, sabe? Mas o cara não vai sozinho pra consulta? É, que como era uma festa, assim, mais ou menos Contrataram malabaristas e tal É, mais ou menos assim Era o garçom que fazia malabarista Ele fazia o seu futuro Porque depois o cartomanche servindo uma bebida no meio da festa Aí uma vez, minha avó tinha feito a mudança E ela não achava as joias dela Não achava de jeito nenhum Aí ela foi nesse cara e falou Bah, o que aconteceu com as minhas joias? Daí ele falou assim Ah, tá na gaveta de... junto com as tuas calcinhas Daí ela foi e tava mesmo, assim O que ela tava procurando mesmo? As joias dela E o cara acertou assim, né? Gaveta Isso eu já... Isso eu já... E outra coisa Meu cachorro... Bom, a gente chutaria também, se não soubesse Não, meu... A gaveta... Ouve, ouve Aí meu cachorro... Sim, meu cachorro foi sequestrado Sequestrado? É... Meu... Me tira o resgate Me tira o resgate Me tira o resgate Me tira o resgate O cachorro... Aí... O cara pegou... É, tinha o médium Chegou um cara pra nós Pra minha vizinha, assim Porque a gente tava viajando E falou Ah, a gente tá com teu cachorro Eu tô... Teu cachorro e eu quero 50 filas Daí... Só que nisso... O cara... O parente desse cara Descobriu E daí pra não se meter em confusão Ele foi lá de eu ver o cachorro Antes que o cara quisesse, tipo Trocar por dinheiro, sabe? Com medo que desse cadeia Coisa assim Aí a gente passou lá Onde que o Pop... O Pop, meu cachorro... Onde que ele tava... Como é que se diz? Segustrado A cela? O cativeiro O cativeiro Onde que era o cativeiro E daí a gente passou na frente da casa E era a casa, assim, tipo Igual o que o cara descreveu Como é que descreveu a casa? Ah, não lembro Uma porta, janela Era uma casa Não! A cor, essas coisas assim O perto da onde Calma, gente, calma Já aconteceu de eu perder uma coisa E sonhar Que eu tinha achado em tal lugar Uma gaveta lá Não Ele tava lá? Não, não tava Mas eu sonhei Poderoso Mas o senhor Não é válido Era um lugar que eu não tinha pensado Era um lugar que eu não tinha pensado Mas isso é até inconsciente O Jordano não sonha que tava no computador, cara Ele sonha que tava usando o MSN Não, é um sonho... Não, é um sonho... Mentira Eu sonho que o meu computador pegou o vírus Eu não sei o que fazer E aí começa a conversar com essas coisas E é um sonho... E é um sonho... É um neto! É um dia dos netos! É um sonho repetitivo que eu tenho Eu não vim porque eu tava comemorando o dia dos netos Que mentira Tem cachorros que se suicidam quando o dono viaja, né? Tipo... Como é que eles se suicidam? Jogando pela janela Eles parem de respirar Não é engraçado o que aconteceu com um cachorro lá do meu prédio? Não é engraçado o que aconteceu? Claro que é engraçado! Eu não sei dessa vida de cachorro! Uma colega de inglês, ela tinha um Pitcher que ficava sempre na janela Ah, Pitcher não é cachorro? Eu sei! Pitcher é uma mutação genética monstruosa! Deixa eu te falar... É, não, Pitcher não é cachorro! Não, não, peraí, não, só! Pitcher não soube cachorro! Daí o Pitcher ficava na janela, né? Do passageiro E eles estavam indo pra praia E o pai dela fez uma curva pra esquerda E daí a mãe da minha colega começou a gritar Para, para! O que que deu? Ah, o cachorro caiu da janela! Morreu? Não, mas ele ficou meio manco Ah, imagina! Ah, o meu cachorro, a minha vizinha também Quando ele tá, já faleceu o Dingo, né? Mas ele, a gente mora em um prédio, tem três andares Cara, senão é engraçado o cachorro O Pitcher é a mesma sumbo, sério, depois Como que? Extermínio? Caça aos Pitchers? Mas como é que era suicídio? Tipo, o cachorro tava bebendo? O cachorro tava, eu não sei, a dona tinha viajado E o cachorro tava deprimido, ele tava comendo menos Como é que você já tava deprimido? Um vistório, sei lá Tá, o cachorro é um Pitcher, né? Cara, eu, sim, o cachorro é um Pitcher, eu tenho algum contato Foi um Pitcher, né? Tava indo no bar e tal Não, eu tava deprimido, ele não comia, ele ficava quieto E aí, ele tava pela sacada e um dia ele se jogou Mas se jogou, cara, mas ele tá caído Tá, mas ele há anos, ele há anos Mas ele tá caído, né? Ele sempre morou naquela casa e nunca se jogou na janela E um dia, quando ele tava aqui Não, eu tô jogando naquela casa e eu tô jogando naquela Olha só Não, você joga uma vez, né, cara? Só se joga uma vez na janela Não, não, tem a síndrome do gato voador também, vocês nunca ouviram essa? Nunca me falar disso Ah, com certeza, tem até um livro sobre isso Pior que eu acho que tem O segredo É que me falamos isso, você não sabe O senhor é um gato voador É certo que tem um livro sobre isso, porque fazem livro sobre cada coisa Não, mas é sério, porque os que não podem deixar gatos com acesso à janela, porque os que eles se jogam é o extinto deles eles... Não, mas eles falam sobre as patas Procura no Google, procura no Google Os gatos têm sete vidas, ou nove vidas Tá, não acontece com todos mesmo Mas é uma coisa de... Procura no Google, meu Tem no Google, é verdade isso Que absurdo Tem no Google, é verdade Tem no Google, é verdade Boa pô Não, mas é... Os gatos têm sete ou nove vidas? Porque sete 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 no Brasil e nove nos Estados Unidos É, por isso que eu ia... Por quê? Estão na média da oito É que os horários mudam Média da oito Média da oito Com certeza É, essa não foi Não, mas eu ia falar O cachorro da nevezinha caiu do terceiro andar e sobreviveu, cara Porque ele... Ele apareceu no palácio em geral Ele teve sorte que ele caiu bem em cima de um arbusto Que tem ali no palácio em geral E ele já era bem velho Ele era... Ele nasceu antes de mim Ele morreu esse ano Ele tinha... Dezoito? Não, dezessete anos Ele é mais velho que eu Era um paulistinho Quantos anos... Pera aí Quantos anos tem dezesseis? Dezoito Mas como é que ele morreu? Mas ele já morreu faz um tempinho Por isso Ah Ah Ele era mais... Ele nasceu antes de mim Tá, sim Então durante o seu tempo de vida ele sempre foi mais velho que eu Ah, tá Se nasceu antes, não teria que deixar É, não foi uma construção frasal muito lá, muito clara, mas tudo bem É, foi implementado aí Eu fui falando com uma colega nossa, ela falou que já entrevistaram ela aqui Daí eu, putz, me furaram já, eu nem sabia Não pegou mal essa história de me furar Mas algum dia eu vou lá, algum dia eu... Ai que a repórter da Globo News é bonitinha Ah, é, não, com certeza, realmente Bonitinha, não, mas repórter é muito bonita Pra repórter? Pra repórter A repórter é a gente que chamaram Tu achou a classe dos repórteres, né? Assim tu se deu conta que tu tá numa faculdade de comunicação social Onde as mulheres presentes também virarão repórteres A sorte é que a Sofia tá com o fone de ouvido É, eu vou misturar e a outra pessoa tá ouvindo a televisão E ninguém me ouviu Eu só comentei isso Que a repórter é muito gatinha É isso que a gente tava falando, Sofia Só pra saber Não, eu ouvi, eu tava me dando as duas coisas no meu céu Ah, só se fazer Ela só ouve que ela quer Ela lá, por favor, controle-se